As Baterias Gravitacionais Podem Resolver Nossos Problemas de Armazenamento de Energia? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje eu estou aqui para te fazer uma pergunta. Será que uma tecnologia de ponta que aproveita uma das forças fundamentais do universo poderia ajudar e resolver nosso desafio de armazenamento de energia? Para quem acredita na terra plana e não entende a força da gravidade, com certeza vai dizer que isso não existe. Há um enigma no centro da evolução das energias renováveis. Quando o vento sopra, o sol brilha e as ondas rolam, há energia verde abundante a ser gerada. Mas quando o céu escurece e as condições são calmas, o que fazemos? A resposta hoje é aumentar a produção de energia convencional, abastecendo a rede pela queima de combustíveis fósseis. É uma solução do século 20 para um problema do século 21 e que acaba com os planos de neutralidade de carbono. Um futuro mais limpo significará focar em baterias de íons de lítio cada vez maiores, dizem alguns especialistas em energia. Outros argumentam que o hidrogênio verde é a melhor esperança do mundo. E depois há aqueles que apostam não na química, mas na força ilimitada que nos cerca, a gravidade. Apoiado na lógica imutável de Newton, onde o que sobe deve descer, esse novo campo da tecnologia de armazenamento de energia é em princípio notavelmente simples. Quando a energia verde, como a solar e a eólica, é abundante e não é utilizada totalmente pela população, usa-se ela para elevar um peso colossal a uma altura predeterminada. E quando houver a falta dessa energia verde, apenas libera esse peso e deixe que a força da gravidade faça seu papel e alimente um gerador. Uma abordagem semelhante seria a das hidrelétricas reversíveis, que usa a energia excedente produzida para bombear novamente a água que iria embora novamente para o reservatório. É um sistema testado e comprovado. Mas há problemas significativos em torno de sua escala. Os projetos hidrelétricos são grandes e caros e acabam necessitando de requisitos geográficos específicos, além de necessitar de abundância de água. Para que o mundo pare de necessitar dessa abundância de água, ele precisa de um sistema de armazenamento de energia que possa estar situado em praticamente qualquer lugar e que dê para ampliar facilmente. Nós temos um vídeo no canal que fala exatamente sobre esses processos e eu vou deixar um card para ele no final desse vídeo. Nesse vídeo, falamos sobre um startup, a Gravitricity, que está trabalhando para tornar o armazenamento por gravidade uma realidade. Em abril do ano passado, o grupo testou com sucesso seu primeiro protótipo de bateria de gravidade, que era uma torre de aço que suspendia um peso de 50 toneladas. Centímetro a centímetro, motores elétricos içaram o enorme peso antes de liberá-lo gradativamente, quando havia necessidade de uso, alimentando uma série de geradores elétricos com o arrasto para baixo. A instalação da demonstração foi de pequena escala, mas ainda produziu 250 kW de energia instantânea, suficiente para sustentar brevemente cerca de 750 casas. Enquanto o protótipo da Gravitricity apontava para cima, o foco da empresa agora está abaixo do solo. Engenheiros passaram o último ano explorando minas de carvão desativadas na Grã-Bretanha, Europa Oriental, África do Sul e Chile. A lógica nisso é aproveitar um buraco já feito pelo homem e que se encontra abandonado para usar sua própria infraestrutura para realizar esse içamento e descido do peso. Parece uma solução legal, até porque o mundo está cheio de poços e minas que já não são usados que podem abrigar uma instalação de armazenamento de energia por gravidade. Em tamanho real que se estenderá por pelo menos 300 metros e possivelmente muito mais. Há vontade política para que isso aconteça também, pois dessa forma estaríamos criando baterias com uma economia de baixo carbono, o que garantiria uma transição justa de um mundo quando movido a combustíveis fósseis para um mundo autossustentável em energia verde. Em um vale no sul da Suíça, o impressionante protótipo de aço e concreto da Energivolt, outro líder no espaço de baterias de gravidade, tem mais de 20 andares de altura. Quando o fornecimento de energia verde excede a demanda, um dos vários guindastes controlados por inteligência artificial levanta um par de blocos de 30 toneladas. Quando a demanda supera a oferta, eles recuam, gerando energia suficiente para milhares de lares. Com sua tecnologia testada e comprovada, tendo recebido cerca de 402 milhões de dólares em investimento, a Energivolt está pronta para iniciar um lançamento comercial. Mais cedo ou mais tarde, todos os países terão que adotar alguma forma de armazenamento de energia verde. Vemos que a energia eólica e solar tem se tornado significativa aqui no Brasil, e com esse tipo de armazenamento, isso pode ser útil mesmo quando não estiver ventando ou durante a noite. Ou até mesmo quando a demanda da população for maior do que a energia produzida, pois o sistema poderá funcionar em conjunto para atender a demanda momentânea. Só que para chegarmos nesse ponto, vamos precisar de mais inovação. Hoje, nós temos um sério problema relacionado aos desenvolvedores de energia verde, pois nossas redes elétricas foram projetadas para funcionar com usinas convencionais e não as renováveis. Em todos os momentos, a rede precisa ser equilibrada. As operadoras precisam constantemente combinar oferta e demanda, mas isso é complicado quando você tem algo intermitente quanto à energia eólica ou solar, que são suscetíveis a variações repentinas. A enorme massa de peso de uma bateria de gravidade, juntamente com sua descida incrivelmente lenta, gera uma enorme quantidade de torque, permitindo que o sistema forneça potência máxima quase que instantaneamente. Isso torna a tecnologia particularmente capaz de manter o equilíbrio da rede, reduzindo os riscos de sérios danos à infraestrutura e até mesmo apagões. Mas e o lítio? As baterias de íons de lítio, do tipo que alimentam nossos telefones, laptops e veículos elétricos, podem alimentar com a mesma rapidez. No entanto, tem números de eficiência de ida e volta semelhantes a soluções de gravidade. O custo das células de lítio também caiu significativamente nos últimos anos. Então por que não construir baterias químicas cada vez maiores? Ao responder a essa pergunta, é importante considerar não apenas os gastos iniciais, mas também o custo total da vida útil de um sistema. As baterias de gravidade são engenhocas mecânicas e podem quebrar. Talvez um cabo se rompa, uma caixa de engrenagens emperre ou um pedaço de ferrugem apareça. Esses problemas são críticos, mas não são fatais e podem ser consertados com certa facilidade. Já as baterias eletroquímicas é outra história. As células de íons de lítio se degradam, o que significa que sua capacidade de armazenamento cai e não podem ser consertadas, tendo que ser literalmente trocadas com o tempo. Também há restrições sobre os ciclos das baterias químicas, se você estiver tentando preservar a longevidade dela. Algo que os sistemas de gravidade não precisam se preocupar, pois suas peças podem ser substituídas facilmente. Bem, nesse momento é impossível dizer qual será a solução ideal para a energia no futuro. E honestamente, eu não acho que exista uma solução única e sim um conjunto de soluções que irá fazer com que a energia renovável se torne de vez o modo mais utilizado. O que não há dúvida é que o mundo precisa de soluções climáticas ousadas e criativas. Então não existe um jeito certo, mas ter opções e novas tecnologias certamente ajudará na escolha. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.